No teu poema Existe um verso em branco e sem medida Um corpo que respira um céu aberto Janela debruçada para a vida No teu poema Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite, o riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora, da agonia e o cansaço Do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Vem, são adormecentes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor, mas não recito E os sonos inquietos de quem falha No teu poema Existe um canto-chão alentejano A rua e o pregão de uma varina E um barco assoprado a todo pano Existe um rio Eu canto em vozes juntas Vozes certas Canção de uma só letra Um só destino a embarcar No cais da nova nau Das descobertas Existe um rio A sina de quem nasce fraco ou forte O risco, a raiva e a luta De quem cai ou que resiste Vem, são adormecentes da morte No teu poema Existe a esperança acesa atrás do muro Existe tudo mais que ainda me escapa E um verso em branco à espera De futuro